E durante a marcha, os prefeitos também participaram de um seminário sobre o enfrentamento ao crack. E o Ministério da Saúde anunciou a criação de 22 centros de atenção psicossocial em 8 estados. Prefeitos de todo o país estão preocupados com o avanço do crack. Reunidos em Brasília, estão discutindo alternativas de combate à droga e para o tratamento dos usuários. O município de Tavares, de apenas 5.300 habitantes no interior do Rio Grande do Sul, já enfrenta sérios problemas. Pelo número de habitantes, já nos preocupa a quantia, até porque é uma cidade do interior, cidade pequena, mas já tem bastantes pessoas, usuários, dependentes químicos do crack. Já o município de Juripiranga, de 10 mil habitantes no interior da Paraíba, segundo o prefeito, ainda não tem registro sobre o tráfico de crack e de usuários na cidade. Mesmo assim, já desenvolve ações preventivas. A gente sempre procura conscientizar os pais, muitas reuniões com os pais, com os alunos, com as crianças, mostrando as crianças a falsidade que é a droga. A droga é uma coisa muito bonita, uma coisa muito boa, gostosa. Na realidade, o final, todos conhecem a degradação do cidadão, da criança e principalmente a criança, que é a base de tudo. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios apontou que o crack já chegou em 98% de 4 mil cidades consultadas. Para enfrentar o problema de forma mais incisiva, no final do ano passado, o governo federal lançou um conjunto de ações integradas com investimentos de 4 bilhões de reais. Para o ministro da Justiça, em apenas cinco meses, os resultados positivos já começam a aparecer. Nós estamos, em alguns estados, já com acordos firmados, iniciando a preparação dos equipamentos de saúde, adquirindo os equipamentos de segurança. Então, portanto, ainda nós estamos na fase de implantação. Dentro do programa Crack é Possível Vencer, esta semana o Ministério da Saúde vai habilitar 22 CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, para tratamento contra as drogas, em 20 municípios nos estados da Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Até 2014, o Ministério da Saúde vai investir 400 milhões para a implantação de 134 CAPs e a construção de 41 novas unidades. Os municípios apresentam projetos que vão desde o consultório na rua, passando pelas unidades de acolhimento, que é a internação mais prolongada, passando pelos CAPs, álcool e drogas 24 horas, pelas enfermarias especializadas, e aí completam toda a rede de atendimento. Quem apresenta a proposta de completar toda a rede de atendimento, ou no seu município, ou naquela região de municípios, tem recurso do Ministério da Saúde para estruturar.